Combo da Forra é a hora que Rainan fica inventando moda, né? Pra colocar odd acima de 30, fica iludindo a gente, pra gente ficar rico do dia pra noite. Ah, hoje é Geovane, a gente vai se inspirar nele porque o cara fez 30 mil reais. Se der red, vocês vão procurar Geovane no Guia das Apostas, eu não quero nem saber. Que nada, meu amor. Qual é a... não, mas brincadeiras à parte. A gente... a gente é do time do Quase, né? Combo da Forra é o negócio, tá raspando perto o que eu vou te dizer. Uma hora o negócio vai bater certo. Duas vezes já, a gente ficou por um, né? Duas vezes a gente ficou por um. Pra bater um odd de 52. Uma de N-Time, né? Que foi, eu acho que a primeira ou foi a segunda. Foi a segunda, né? E depois foi a do Charles de Bronques. A gente tinha feito o Combo da Forra sem o Charles. No dia aqui a gente se empolgou, não, vamos colocar o Charles também? É, vamos colocar o Charles pra essa odd aumentar? A gente colocou o Charles. A odd de 19 bateu, a múltipla... E quem bateu na gente? O Charles. O UFC bateu na gente e aí... Eu tava nele também e doeu aquilo ali, viu? O Brasil inteiro, né? Vamos pro Combo da Forra, vamos falar, porque tá chegando o final do Campeonato Brasileiro da Série A e é até meio arriscado fazer um Combo da Forra com N-Times no Brasileirão. Mas eu acho uma oportunidade bem legal e a gente vem aqui em futebol, Brasileirão Série A e temos os jogos de domingo. Eu vou dar uma folga pra vocês hoje, já tem muita dica pra hoje, a gente vai pros jogos de domingo, tá? São três jogos que a gente tem domingo e a gente tem o jogo do Fortaleza contra o Atlético Goianiense. Fortaleza ainda com chances reais de ir pra Copa Libertadores da América e a gente não pode deixar de fora um jogador que voltou pro Brasil jogando muito, né? É o Thiago Galhardo que tá fazendo muito gol, uma odd 2,54 pra ele marcar a qualquer altura, eu sempre lembro pra você. É importante isso. Não é primeiro marcador, não é o último marcador do jogo, é marcador a qualquer altura dentro dos 90 minutos. Thiago Galhardo, odd 2,54 tá aqui no cantinho da tela, vamos pro próximo jogo. Importante a gente falar sobre o Thiago Galhardo e o Fortaleza, porque realmente o Fortaleza tem chances reais de voltar a Copa Libertadores, é um time que vem numa recuperação absurda na competição. Saiu de lanterna pra brigar com o Libertadores. Os caras acabaram dando azar porque pegou um Palmeiras aí quase que imbatível e comemorando o título, acabou tomando uma goleada, mas não dá pra pegar esse Palmeiras, né? Inclusive vai ser a primeira vez na história do Brasileirão de pontos corridos que o Lanterna acaba o primeiro turno na Lanterna e não cai pra segunda divisão. É o feito do Fortaleza nessa temporada. Incrível. Realmente o Fortaleza tem tudo pra vencer esse jogo, vai jogar todas as suas fichas aí e o Thiago Galhardo vai tá afiadíssimo buscando gol. Próximo jogo. Próximo jogo é Curitiba e Flamengo, Flamengo, aquele Flamengo reserva que eu adoro, né? Ah, pá, não existe o Flamengo reserva. E a gente vai aqui de novo em marcador a qualquer altura e vai no Everton, Cebolinha, vai tá no ataque ao lado do Marinho e olha, é uma odd muito boa, 4 e 40 pra ele fazer gol. Pra mim é a mais arriscada do dia, tá? Porque tem o Marinho, tem o Everton ali dividindo o protagonismo no ataque, o Marinho é fominha, né? Mas o Everton Cebolinha corta muito pro meio pra chutar. Eu acho que tem grande chance aí dele fazer um gol hoje. Ou seja, a cebola pode fazer a gente chorar, né? A gente não sabe de alegria ou de tristeza. Meu Deus do céu. O último jogo é Cuiabá e Palmeiras. Mas Palmeiras não vale a pena, campeão já, tá de férias. Mas, velho, vamos surfar na hype de um jogador que tá fenomenal. Que é? É um jovem promissor, promissor não, que é a realidade. É um cara que vai ser uma das maiores vendas do futebol brasileiro. Vamos no Hendrick, né? Rapaz, o cara tá jogando muito, tem uma média de gol fantástica. É o Hendrick, né? É, o Hendrick do Palmeiras aqui. Sim, é o moleque, tá? Hendrick, Felipe e Moreira de Souza. 3.21 a odd dele, né? Sim. 3.21 pra ele fazer um gol. E é claro que ele vai ser titular hoje, né? Palmeiras vai de time em reserva, mas o time em reserva do Palmeiras também é muito bom. Quer mostrar serviço. Quer mostrar serviço. Quer fazer o seu nome. Tá empolgado, tá embalado. Quer ir pra Copa de 26, por que não? Quem sabe... Só não vai pra escola, né? Só não quer ir pra escola, sem ver essa resenha nessa semana. Que ele não tá indo pra escola, pô. E aí, ele... Eu falo, não, vou ter que ir pra escola, nunca mais eu fui. E tal, mas vamos lá. Tem mais algum jogo? Não, só esses três. É uma tripla de end time. Galhardo pra fazer gol. Everton Cebolinha pra fazer gol. E Hendrick pra fazer gol. Hendrick. Vamos aqui com 10 reais, como a gente fala, né? Se você aposta 10 reais em cada aposta, gente, você bota só 1 real nisso aí, tá? A gente aposta 100 e tá colocando 10. E vamos nessa aqui, ó. Fazer essa aposta. É o combo da forra. Com a odd 35. 358 de retorno. Ô, Beto, não ajuda. Ajuda, pelo amor de Deus. Olha lá, o Thiago Galhardo. Fortaleza, chegou aí. Vapo. Beleza? Quem é outro? Eu vou ter que levantar, porque Cebolinha, ele é canhoto, né? É verdade. Não, peraí. Mas ele vai cortar pra ele. Peraí, peraí. É com emoção, pô. Cebolinha é o chuta-chuta da estrela também. Mas ele vai cortar pra direita, porque eu não sou bom de canhota, é só pra subir no ônibus. E aí, perdeu. Meu Deus do céu. Primeira vez que eu peço o gol, perdeu o gol. O cara... Já deu red, já deu red. Entendi. O cara, joga aí essa bola, pelo amor de Deus. O cara falou assim, eu vou jogar pra direita, porque é esquerda. Joga com a esquerda aqui, só pra gente se deliciar com esse... Imagina o que ele não faz com a canhota. Vamos com a canhota, vamos com a canhota. Olha o tamanho do gol, meu Deus. Vai lá, meu Deus. Aí sim. Agora foi porque eu fui com a perna errada de Cebolinha, pô. Ah, você não entendeu, cara. Ô, Hendrik, chega aí pra... Hendrik, olha como você parece, hein? A altura é a mesma, né? É, mesma coisa. Mas esse ângulo aqui tá mais difícil, mas eu vou me provar. Olha aí, ó. E direita, Hendrik, tá lá. Bateu, bateu, bateu. Então, bateu. Então, pronto. Avisa que bateu, avisa que bateu. A gente só precisa disso. É muito simples, né?